Eu sou o Luís Amaral, vim do Garcia de Horta e ingressei no curso de Microbiologia. Escolhi este curso porque não vejo a fazer qualquer outro, adoro micróbios, é a minha paixão. Vejo o Luís daqui a uns anos num laboratório, é a minha função de sonho. O Luís Amaral